Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo Andro Fultman, canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom pessoal, estou vindo aqui agora para abrir, para falar sobre rifa, abertura da 15ª rifa aqui do canal. Pois é gente, fiquei muito tempo sem estar realizando rifas, mas o momento agora, estamos passando um momento um pouco mais delicado, um momento um pouquinho complicado, financeiramente digamos assim, e está sendo necessário para ajuda aqui com o canal, gente, a abertura dessa rifa. Então, além das doações que o canal normalmente pede nos seus vídeos e tudo, agora aqui gente, eu estou lançando essa rifa com essa premiação caprichada para vocês. Então, vamos falar um pouco sobre a rifa em si, vamos agora acompanhar, vocês estão vendo o cartaz aqui, mas vamos agora aqui mostrar como é que vai funcionar e os prêmios propriamente dito, vamos lá. Estou mudando aqui a tela, bom gente, então, vamos lá, a rifa será basicamente de flores de cera e também terão outras plantas surpresas também em cada premiação. Serão rifado, gente, vão ser dois prêmios, vai ter o primeiro colocado, o primeiro ganhador e o segundo ganhador, ou seja, vão ser dois ganhadores nessa rifa. Vamos ao primeiro prêmio então agora, gente, ó. Primeiro prêmio vai ter todas as mudas de flores de cera serão enraizadas, tá gente? Tudo será muda enraizada. No primeiro prêmio vai ter uma roia australis, uma belíssima roia australis, uma planta muito linda, vai ter uma roia pubicalix, exatamente também, gente, terá a muda da pubicalix, que vocês estão vendo aqui, vai ter uma muda da lucardenasiana, que é uma planta linda também de morrer, vai ter uma muda da roia densifolia, que é amarela com vermelho, vai ter uma croniana, que é a mini coração pendente, vai ter uma querre, que é outra flor de cera linda, né, formato de coração, e vai ter a diversifolia, que é mais uma rosada bonita, e a roia bela, gente, isso mesmo, a belíssima roia bela, a flor de cera roia bela. Além das plantas surpresas, sendo que uma delas vai ser baunilha, gente, como sempre, vai ter uma baunilha, entre outras, no prêmio surpresa, tá legal? E o segundo prêmio, gente? O segundo prêmio vão ter cinco flores de cera, vamos acompanhar aqui, ó, vai ser uma roia lacunosa, vai ter uma belíssima planta pendente, roia lacunosa, Vai ter a roia pubicalix, aquela vermelha, no primeiro prêmio será a red button, será a red button, que tá aqui, ó, red button, e que é a escurona, e no segundo prêmio será a vermelha, gente, beleza? Então vai ter uma pubicalix, vai ter a cheferde, que é aquela de folha compridinha, e vai ter também a carnosa, além da comingiana, gente, isso mesmo, então vai ter também a comingiana, que é amarela com vermelho, além das surpresas também, beleza, gente? Então vai ter, as premiações são bem caprichadas, bem gordas, e vai funcionar da seguinte maneira, Como já de costume, gente, a Rifa vai ser sorteada utilizando o sorteio oficial da Loteria Federal. Número 3 aqui, o sorteio da Rifa ocorrerá na primeira data de sorteio da Federal, após a venda de todos os números com comunicação prévia desta data, ou seja, acabou de esgotar os números, todo mundo pagou, então eu vou estar comunicando, via canal YouTube, a data do sorteio, que será o quê? Na primeiro sorteio, após o término da venda dos números, ou seja, se os números acabarem na quarta de dia, a tempo de preparar o material para o sorteio, esse sorteio vai ser na quarta ainda, que vai acompanhar o sorteio do dia da Federal. O sorteio da Federal normalmente é as quartas e sábado, se eu não me engano, beleza, gente? Então, vai ser assim. Aí, no caso, peraí, aí, no caso, continuando aqui, serão oferecidos 100 dezenas, gente? Então, serão 100 dezenas, começando com 0, 0 e terminando com 99, sem problema nenhum até aí, né? Terminando com 99, tranquilinho. Continuando aqui, ó, número 5. Cada dezena será vendida, gente, o valor da rifa será cada número a 5 reais, gente, apenas 5 reais o valor de cada dezena, né? Bem tranquilinho, ó, baratinho. Então, vamos aproveitar, gente, ó, só 5 reais. O valor da dezena será pago via depósito, transferência ou PIX. Os dados para pagamentos eu vou deixar no final desse documento, que vai estar disponível para vocês consultarem. Vai estar disponível para download, para consulta e tudo. E também, quando vocês entrarem em contato comigo, eu vou estar passando os dados para vocês, tá beleza? E após a reserva, quem não pagar em uma semana e não justificar e tudo, esse número ficará vago, né, gente? Então, reservou? Não tem. Não pode ficar muito, demorar muito sem pagar, sem justificar, tá, gente? Vamos para poder fazer o processo ser rápido. Quanto mais rápido, melhor para todo mundo, né? Mais rápido o prêmio chega na mão do ganhador. Continuando. O sorteio vai ser da seguinte maneira, gente, agora, em relação ao sorteio. Como no sorteio da Loteria Federal, os números, né, eles normalmente têm 5 algarismos, números sorteados. No exemplozinho que eu botei aqui, 50.353. A dezena que valerá será a última, ou seja, nesse número aqui do exemplo, 53, né? Nenhuma dificuldade até aqui. Então, a última dezena do número sorteado da Federal será a dezena que vai contar para o nosso, nossa rifa. E, como a rifa tem primeiro e segundo prêmio, gente, basicamente, o primeiro sorteio da Federal, né, no dia, lembrando que são 5 sorteios da Federal. Então, o primeiro vai ser o primeiro prêmio, obviamente, e o segundo será o segundo prêmio, respectivamente. Não tem problema nenhum. Mas, se caso, gente, no segundo sorteio da Federal, a dezena sorteada for repetida, foi igual à primeira, e pode acontecer isso, tá? Esse número não vai, esse número não vai valer, ou seja, cada número só pode ganhar uma vez, só pode ser sorteado uma vez aqui na rifa, gente. Ninguém vai ganhar duas vezes com o mesmo número, mas uma pessoa se comprou vários números, e os dois números dos que ela comprou forem sorteados, obviamente, ela vai ganhar o primeiro e o segundo prêmio, né, nesse caso. Mas, não o mesmo número. Se o primeiro, se o número saiu no primeiro prêmio, ele não pode sair no segundo, tá bom? E é assim que funciona. E, se caso acontecer isso, gente, de sair número repetido na Federal, então, o sorteio que vai ser utilizado será o terceiro para o segundo prêmio. Se continuar dando repetido, o quarto e o quinto, e o último caso, se todos saírem repetidos, aí, o segundo prêmio vai ficar para a próxima, próxima data do sorteio da Federal. Coisa muito difícil de acontecer, mas fica aqui só para constar. Cada dezena só uma vez, como eu falei. Aí, cada... aí, aqui e agora. Cada pessoa que comprar o seu número, sua dezena, tem que deixar os dados, né, gente? Eu preciso do nome, do nome, do telefone, né, normalmente WhatsApp e, em último caso, e-mail também, tá beleza? Após, gente, o sorteio, eu vou estar anunciando tudo no canal, bonitinho, e estarei entrando em contato com o ganhador para notificar ele do que ele ganhou o prêmio. Então, se em uma semana essa pessoa, o ganhador, não reclamar o seu prêmio, não entrar em contato, nem nada, não mostrar interesse, o prêmio volta para o sorteio e vai ser realizado um novo sorteio com os demais concorrentes da rifa que compraram seus números sem prejuízo para eles, tá? Ninguém vai ter que comprar número de novo, não. Vai estar valendo. E essa pessoa que desistiu do prêmio, não apareceu, simplesmente, ela é excluída da rifa. Tá legal, gente? Bom, todos os prêmios agora, por fim, o frete, todos os prêmios, gente, ficarão por conta, o frete, por conta do ganhador. Isso aí é de praxe, é normal. E caso o ganhador seja do Rio de Janeiro, o Grande Rio, aqui das proximidades, poderá ser feita a entrega pessoal ou a busca no local ou se pode combinar a melhor forma possível, tá beleza? Aqui só para completar os dados e depois a imagem do cartaz da rifa. Então, vamos voltar aqui. Aliás, vou mostrar essa aqui mesmo, que essa aqui está boa, ó. Aqui o cartaz, 5 reais apenas o número, gente. Primeiro prêmio, Austrális, aqui a Diversifolia, aqui a Redbutton, aqui a Pela, aqui a Carey, aqui a Densifolia, aqui a Croniana e aqui a Lucardesiana. Olha que coisa linda, gente. Poxa, até eu vou querer ganhar esses prêmios todos, até eu adoraria participar dessa rifa se não fosse minha mesmo. Eu estaria participando com certeza para ajudar quem pudesse estar precisando, né? Olha que maravilha, gente. Segundo prêmio, Róia Publicálix Enraizada, Róia Carnosa, Róia Cheferde, Róia Comigiana e Róia Lacunosa, gente. Vamos participar, gente. Ajudem o canal a continuar ajudando vocês. Então, a ajuda de vocês sempre será muito bem-vinda e vai fazer com que o canal cresça e continue trazendo conteúdos para vocês, gente. Lembrando que tudo, tudo só funciona se todos participarem. Beleza, gente? Conto com a ajuda de vocês e lembrando também que eu tenho flores de cera e produtos de cultivo disponíveis para venda e está rolando cupons promocionais. Vou deixar isso na descrição do vídeo além dos canais de venda também. Tá beleza, gente? No mais, eu tinha... Era isso para mostrar. Um forte abraço a todos e a rifa está aberta oficialmente. Só me chamar no zap, gente, para a gente acertar e eu mostrar os detalhes para vocês. Forte abraço a todos e agora eu fui. Tchau, tchau!